Só que eu estou em piolinha, porque no caso... Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Posso baixo, baixo Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o fiadão daqui? É sua, é sua Olha lá, não está me distraído Quem é o gostosão daqui? Eu, sou eu, sou eu A vida, não vamos lidar Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te manter, vou te manter safada Você vai ter que aperturar Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar das nuvens É loucura de amor Eu sou o moço apontado Você se for campeão Vamos fazer a boa Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Você vai estar hoje A vida, não vai ser difícil Então é o que você vai ter Deixa eu ver Quem é o que eu gostosão daqui? Arrasou eu, sou eu É o que eu gostosão daqui? Eu, sou eu Eu, sou eu Eu, sou eu Eu, sou eu Vou te deixar toda nua Vou te montar, vou te manter safada Você vai ficar pesada Vou te abraçar, vou te deixar Vou te levar nas nuvens, é loucura de amor Eu sou força total, no centro eu sou campeão Vamos fazer amor Oi, 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 oi Quem é o rosto dozão daqui? Ó a galera, só a galera, vamo lá Quem é o rosto dozão daqui? Quem é o fiadão daqui? Quem tem a maior pila daqui? Vou te levar pra cama Te deixar toda nua Vou te manter, vou te manter safado A música não é nada fina Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar pra tudo em ter loucura de amor Sou esposa total do sexo, sou campeão Vamos fazer amor Oh, 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 oh Quem é o gostosão daqui? Vai, 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 vai Quem é o gostosão daqui? Vai, 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 vai Quem é o fiadão daqui? É tu, é tu, é tu Quem tem feliz ou amarelo aqui? É o vitor, é o vitor, é o vitor Obrigado!